Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia. Hoje eu venho com PUBG Lite no modo 4x4, junto com os meus miguinhos, meus miguxinhos, né? Temos a Lai, o tio Pipa e o Fábio Marreco. Como é que funciona isso daqui, gente? Esse modo são duas equipes, cada equipe com quatro jogadores e nós estamos em uma fábrica, uma fábrica abandonada. Essa fábrica é boa porque ela tem vários pontos de cobertura, tem muitos locais para ficar escondidos e também você tem que proteger a base. Só que é um mapa pequeno, né, gente? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que gostam desse tipo de jogo porque é um mapa menor que você tem mais ação, você ruxa mais, você tá ali e aqui, quando você morre, você demora em alguns segundos e você respawna lá dentro da sua base e você volta com todas as armas e itens, acessórios que você tinha anteriormente, antes de morrer. Quando você iniciar o jogo, tem as mesas, né, que vão ter todas as armas, as munições e os acessórios. Então, esse modo é bom também para você poder testar, né? Ah, eu quero testar tal arma. Você consegue testar ali também, então é bem interessante. Aqui é baseado em quem fizer 30 mortes primeiro. Então, a equipe que fizer 30 mortes primeiro, ela ganha. É bem bacana, é bem rápido, tá? Então, assim, eu comecei a jogar esse modo. Vamos ver se eu consigo melhorar, né, gente? Porque eu fico meio tenso nessas coisas, mas tudo bem. Vamos lá, né, gente? O importante é se divertir junto com os amigos. E, né, lembrando sempre, gente, que é 30 eliminações ou quem tiver com maior pontuação em 10 minutos. Vai que lá em 10 minutos tá indo, lá em 9h50 ainda tá, não tem 30. Mas quem tiver a maior pontuação em 10 minutos vence. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, ó, quem quiser. O jogo é de graça, funciona em diversos tipos de PC. É só você dar uma olhadinha, no mínimo, ver se seu computador roda. Eu vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser mais informações. Mua! Beijos! Vem comigo! Gente, aqui do meu lado aqui tem dois. Gente, estão tudo na direita. Tem um em cima da caixa vermelha, lá embaixo. Tem um em cima da caixa vermelha, lá embaixo, no lado que eu tava, no lado da direita. Ah, não, velho. Tem a frente aí. A frente da nossa base, não o ônibus. E galpão. Galpão, né? É. Tem galpão também. Ó, matei. Matou o galpão. Tio Pipa, você matou o cara que tava aqui na direita? Não, não, não. Ui, não sei, velho. Eu não vi mais. Tio Pipa, na tua, na minha, minha frente aqui no galpão. Aí, na tua frente aí. Tirei o capaço aqui dele. Toma! É tiro. É tiro. É tiro. É tiro. Ó, o cara no mesmo lugar. O cara entrou dentro do galpão. O cara me matou aí de win 94. Tô uma vergonha, win 94. Pelo amor de Deus. Tenho até vergonha. Como é que eu... Já temos 17x17. Não, 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 não. Matei já uns 500. Uns 500. Caralho, esse cara de 12 tá foda, hein. Tá foda, também tô sim. Entra a frente, Pipa. Vem embora, galera. Tem aqui, Nascar. Ah, até. Boa, boa. Vai ter na nossa esquerda. Toma, Pipa. Cara, ó o ouro, retardando a bola. Pega aí, Nico. Ah, acabou a pistola, a bala. Não, cara de 12. Olha, bora, vamos matar isso aí. Bora, bora. Tentaram me matar aqui, ela aí matou, hein. Ih, ih. Tem um para a esquerda da gente, né. Em cima do contêino vermelho, tio Pipa. Ela tá na minha frente aqui. Hum, no galpão. Ó, matei três. Tu tá subindo, hein. Ah, eu morri. Aí. Eu matei. Boa. Falta um, hein. Ô, dois. Dois. Vai tá pro galpão, esses caras. Eles tão mexendo no galpão. Falta um. Na massa, na massa. Vou, vou, galera. Não, até na granada. Vou, vou, galera. Já metralhava. Uh, uuuh. Nice. Ó, três. Já tá aumentando. Ei, que isso, tio Pipa. Tio Pipa foi com ódio. Matando peru ali. Vai que é tua, tá? Tio Pipa foi com ódio. Ai.